Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui no meio da semana, que só pra contar pra vocês que eu abri uma caixa postal. Então, se você já sentiu vontade de mandar alguma cartinha pra mim, escrever alguma coisinha pra mim, ver a correia e mandar pra mim, sinta-se à vontade, porque agora vocês podem me enviar cartinhas! Yeee! Então, se você tiver alguma coisa também, se você gostaria de me mandar e tudo mais, fica no gosto de vocês, eu não tô pedindo nada, é claro. Mas caso você sinta alguma vontade de mandar uma cartinha, eu vou adorar receber, porque eu adoro ler os relatos de vocês em todas as minhas redes sociais. E se você se sentir mais à vontade e quiser falar comigo via cartinha e tudo mais, eu vou deixar aqui a minha caixa postal na tela e no bloco de informações em todos os vídeos depois desse aqui. Eu vou deixar sempre no bloco de informações pra vocês, se vocês quiserem, no mais pra frente, mandar alguma cartinha, alguma coisa assim. Então, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, eu abri porque muitas meninas me pediram, falaram, por que você não abre uma caixa postal, por que você não abre, por que... Aí eu ficava assim, pensando, nossa, é, por que eu não abro? Aí eu fiquei postergando, acho que é essa palavra, eu fiquei aqui, ó, demorando um pouco pra ter a iniciativa de abrir, até que eu cheguei e falei, vou lá abrir, vamos lá abrir. Aí minha esposa me levou lá nos correios, eu conversei lá com o pessoal e tinha vaga pra ter caixa postal, porque tem uma burocracia aí por trás que é meia chatinha. E eu cheguei um dia depois que foi liberada as caixas postais e eu fiquei super feliz, bem maravilhada com... sabendo que eu podia chegar lá e já resolver meus problemas. E foi super fácil de abrir minha caixa postal, eu só paguei lá a taxinha que tem, que você paga de seis meses, de um ano, de dois anos, aí eu paguei lá minha taxa, então vou usar minha caixinha postal pra receber as coisinhas que vocês mandarem, que vocês quiserem, fica no gosto de vocês aí. Então eu estou muito feliz, muito realizada também de estar fazendo isso. Então meninas, muito obrigada por vocês terem assistido, um beijo muito grande no coração de vocês, fiquem bem, fiquem maravilhosas, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!